Fala galera, meu nome é Rodrigo, nesse vídeo aqui a gente vai bater um papo sobre o jogo State of Decay 2, é mais ou menos um review da minha parte, eu não sei se eu vou fazer outro vídeo nesse estilo sobre o jogo, sobre State of Decay 2, então fica sendo aqui como se fosse o meu review no caso. E quem acompanha o canal mais de perto viu que ontem eu postei um vídeo falando sobre neutralidade de gênero presente no jogo, eu acabei removendo aquele vídeo, mas eu vou deixar ele aqui na descrição, porque a minha opinião é a mesma, mas eu tinha cometido um pequeno erro por não conhecer todas as mecânicas do jogo ainda, logo no início quando você pega uma personagem chamada Gen, a neutralidade de gênero aparece, ele provavelmente é uma personagem que não se identifica com nenhum gênero, mas o jogo não te fala isso de nenhuma forma, não te mostra isso de nenhuma forma, pelo menos não até onde eu cheguei, e eu achei que aquilo ali acontecesse com todos os personagens, mas não, acontece só com essa personagem Gen, ou talvez se algum personagem mais pra frente possa acontecer isso também, e eu ainda não vi, de qualquer forma eu acho bizarro, eu vou deixar o vídeo embaixo aí pra quem quiser concordar ou discordar, desde que seja com respeito, beleza. Então vamos lá, o State of Decay 2 é um jogo que eu estava esperando bastante, eu estava tentando convencer os meus amigos a comprarem o jogo, e eles estavam ali muito incrédulos na qualidade do jogo, principalmente por conta de todos os outros jogos que a gente vê no mesmo estilo, e também por conta da Microsoft tá dando umas bolas foras aí com jogos exclusivos pra Xbox 1000 grau e também pra PC. A gente joga o DayZ, então a gente tem como medida de qualidade ali o DayZ, que é um jogo nota 2,5 por exemplo, mas ele consegue ser, na minha opinião e na opinião dos meus amigos também, o melhor jogo de sobrevivência ainda que existe aí pelo mercado. Bom, o State of Decay 2, ele veio com uma proposta de trazer uma imersão que nenhum outro jogo conseguiu trazer, e em certa parte ele cumpre isso, só que você sente ali que falta muita coisa ainda, você sente que falta muita coisa, e no final das contas ele parece ser um jogo incompleto, incompleto, ele não é nem um jogo de estratégia, ele não é um jogo de sobrevivência, ele não é um jogo de um multiplayer, um multiplayer massivo, online, né, em mundo aberto, ele é metade de cada coisa, mas vamos lá, vamos falar sobre o jogo. Começando pelos gráficos do jogo, o jogo tá tendo muitos problemas de performance, tanto no PC, eu tenho um Ryzen 1700, não é nem um Intel Core, mas porra, funciona, com uma GTX 1080, com 16GB de RAM, funcionando 3200, mas existem vários momentos ali do jogo em que acontecem quedas de quadro bizarras, principalmente quando você pega o carro e liga a luz ali à noite, fica com uma performance bizarra o jogo, deixa eu só mudar aqui, geralmente cai pra 40 ou 30 quadros, você consegue perceber essa parada. Nos consoles, no Xbox One, por incrível que pareça, ele tá rodando melhor do que no Xbox 1000 grau, né, no Xbox One X, por conta da resolução maior no X, o jogo fica ali em média 30 quadros, né, meio que travado ali em 30 quadros, não passa de 30 quadros, mas tem quedas pra 20, 25, e é uma parada bizarra. E no Xbox One, ele chega ali a 45, e tem algumas quedas também pra 20 e pouco, mas acaba, de uma certa forma, rodando melhor, porque o gráfico é muito parecido ali, você não consegue notar tanta diferença, pelo menos não no YouTube, eu não tenho a parada aqui pra testar. No meu computador eu rodei em 1440p, e existem quedas, existem muitas quedas ali, você consegue perceber ali que o jogo está inacabado, bem inacabado. Uma coisa que eu acho interessante falar é que, num primeiro momento, quando você tá ali, naquele primeiro acampamento do jogo, o jogo começa lá no primeiro acampamento, os gráficos do jogo são bem legais, são bem bonitos mesmo. Eu cheguei a postar um print daquele primeiro momento ali, eu falei, pô, por que as pessoas estão reclamando tanto dos gráficos desse jogo? Me parece bem justo o gráfico aqui, um ambiente bem rico em detalhes ali, várias coisas, várias paradas destruídas e tal, bem maneiro, com as texturas legais. Só que aquilo ali é só a primeira impressão, porque aquele primeiro momento ali, ele é basicamente um ambiente fechado, né? Ele não é o mundo aberto, ali ainda não é o mundo aberto. Então, existem muitas riquezas de detalhes ali naquela parte. Agora, quando você vai para o mundo aberto, meu irmão, aí fodeu. Aí é estilo Zelda do Nintendo Switch, meu irmão. Tu não vê textura, é tudo bem zoado, é quase no nível mesmo DayZ. E as coisas são muito feias, assim, são muito feias mesmo. As construções são bem maneiras e bem diversificadas e tal, mas o gráfico em si do jogo é fraco. O gráfico eu daria uma nota 6,5 aí, por exemplo. 6,5 a nota que eu daria no gráfico. E mesmo com gráfico ruim, existem várias quedas ali. Várias e várias e várias e várias quedas de quadros. Falando na jogabilidade. Bom, eu joguei no teclado e no mouse, óbvio, eu jogo no PC. Embora eu tenha o controle da 1000 grau aqui, eu preferi jogar no mouse, que é tudo que tem tiro ali, eu prefiro jogar no mouse. E os controles não são muito amigáveis, não. Os menus são confusos do jogo, bastante confusos. Você demora a pegar ali como controlar o menu do jogo. Eu achei que faltou, por exemplo, um cover. O boneco encostar na parede, pelo menos para conseguir. Quando você tem uma trocação de tiro contra outros personagens, eu achei que faltou isso. Tudo bem que o DayZ não tem, outros jogos não tem, mas eu acho que quando a empresa se propõe a fazer o melhor jogo do mercado, o melhor jogo do mercado, embora não seja um AAA, existia aí essa expectativa que ele fosse o melhor jogo de sobrevivência, algumas coisas ficam faltando ali. O sistema de balística é totalmente arcade, não existe um friendfire, quando você está jogando multiplayer ali, você não consegue acertar os seus amigos, e isso tira bastante a graça do jogo. Eu vou falar disso mais quando eu chegar lá na parte multiplayer. E os controles dos veículos. São legais assim, existem algumas coisas mal feitas ali, às vezes parece que as rodas do veículo giram mais rápido do que o veículo está andando, por exemplo. Os combates eu achei maneiro, os bonecos tem umas habilidades, você vai pegando habilidades, por exemplo, pegar uma habilidade lá que eu podia cortar as pernas do zumbi. O combate eu achei bem maneiro, o combate eu achei bem maneiro. Uma coisa bizarra que acontece, é que os zumbis, eles dão respawn do nada, do nada, às vezes você está assim, e você vê o zumbi respawnando ali na tua frente. É óbvio que por conta da qualidade dos videogames, no caso do Xbox lá do 1000 grau, e também do Xbox One, é muito difícil você criar um mundo inteiro aberto, ou semi-aberto, como é o caso do Station of the Key, e dentro daquele mundo ali, você colocar uma inteligência artificial em todos os zumbis que estão lá no mundo. Por exemplo, eu tenho, sei lá, 500 zumbis lá no mapa, por exemplo, e a inteligência artificial, a CPU, está controlando esses zumbis todos ao mesmo tempo. É o que acontece no Deysi, por exemplo. E os desenvolvedores do Deysi, o que eles estão fazendo? Antigamente, nas engines anteriores do Deysi, todo esse cálculo era feito pela CPU, ou seja, você tinha ali alguns CPUs disponíveis para poder fazer o cálculo de tudo que existia ali no mundo, e agora eles estão paralelizando isso com o uso da GPU, ou seja, por isso que a performance no Deysi, por exemplo, aumentou bastante. No caso do Station of the Key, me parece ele claramente que eles, para economizar o uso de CPU, acontece isso. Os zumbis, conforme você vai andando, eles vão spawnando, entendeu? Os zumbis, eles não estão soltos pelo mapa. Isso é bizarro, mas é uma limitação. De hardware, dá para entender, mas é estranho. É estranho. Às vezes você está assim, aí você vê o zumbi, aí você mata os zumbis, assim, você vem para trás e aparece mais zumbis, entendeu? É meio estranho. A jogabilidade do jogo, eu acho que é justa. É muito arcade. Eu preferia que fosse mais simulador, entendeu? Os sons do jogo são legais, os sons dos zumbis são legais, as músicas são legais. Por exemplo, quando você está em algum momento de perigo, as músicas ficam com suspense maior e tal, quando você vai encontrar uma outra comunidade que seja mais hostil, tem um suspense ali na música. Eu achei bem legal, para um jogo de sobrevivência não tem muito o que você inventar. E quanto à história do jogo, aí vai a minha maior crítica, porque eu vou misturar aqui mais ou menos a história com o multiplayer. Como eu disse antes, o jogo não é nem um jogo de estratégia, ele é metade de um jogo de estratégia, ele é metade de um jogo de sobrevivência, ele é metade de um jogo de controle de cidades, assim como por exemplo Sin City ou Cesar, ele é metade de um multiplayer online, ele é tudo pela metade, é um jogo que me parece ali inacabado, talvez ele seja mais um jogo de Super Tamagotchi, em vez de você cuidar do seu Tamagotchi, você cuida da sua base. Isso pode ser interessante num primeiro momento, mas depois você acaba enjoando, porque as quests são simplesmente, os personagens eles não tem vida nenhuma, não tem carisma nenhum, são personagens totalmente genéricos, aí aparece assim, ah, fulano pediu ajuda, vai até a base tal, ajudar o fulano, aí você chega lá, o cara, eu estou precisando de ajuda, me ajuda a voltar para casa, aí você ajuda o cara a voltar para casa, aí você pega uns itens dele, e fica mais ou menos nisso, eu joguei cerca de 10 horas já, e eu não sei se realmente tem algo além disso, por exemplo, alguns personagens que tem uma história mais cativante, ou uma história mais densa, eu não vi absolutamente nada disso, então, parece um jogo vazio, um mundo vazio, em que você fica atrás de um mapa, você fica num mapa gigante, e você fica pegando loots ali, que são muito fáceis de encontrar, é muito fácil de você encontrar arma, é muito fácil de você encontrar carro, é muito fácil de você encontrar gasolina, é muito fácil de você encontrar tudo no jogo, ou seja, em nenhum momento ele te dá uma sensação de porra, eu vou morrer, e vai dar um game over aqui, eu vou perder meus personagens, alguma coisa assim, o que eu achei interessante, é que o personagem, ele morre de verdade, você tem uma base, você não controla só um personagem, você controla todos os personagens da base, você pode ficar trocando entre eles, mas, quando os personagens morrem, eles morrem de verdade, e isso, no caso do multiplayer, traria uma imersão muito grande, porque, por exemplo, eu jogo com os meus amigos aí, o Marcelo, o Daniel e o Igor, o Daniel, ele tem uma mania louca, de matar os outros sem querer, sem querer, no DayZ, por exemplo, até a gente chega lá e tem uma porrada de player, tem alguma coisa assim, ele sempre consegue acertar a porra do tiro em alguém e matar, a gente ri pra caralho que é engraçado, mas, se existisse isso, no State of the K2, caralho, já melhoraria muito, já melhoraria muito, porque isso aumenta a simulação e a tensão do jogo, porque as vezes o teu amigo tá em perigo e você fala, caralho, eu tenho que ajudar ele, mas eu tenho que tomar cuidado pra não acertar ele, por exemplo, e é uma coisa que não existe, é uma coisa que não existe no jogo, não está presente o Friendly Fire. Outra coisa, é que o jogo multiplayer, quando a gente compara, por exemplo, com o DayZ, e toda a tensão do DayZ vem de você perder todos os seus itens, primeiro, que é um mundo muito grande, é um mapa muito grande, muito maior do que o State of the K, por exemplo, quer dizer, eu imagino que seja, não sei como é que é o mapa completo, as coisas do State of the K são muito próximas, mas a tensão do DayZ vem sempre que você escuta um título, fala, caralho, um tiro, onde está esse cara, entendeu? E acontece isso, e no State of the K, não, não, não tem outros personagens, pelo menos eu não vi, circulando pelo mapa ali, que te ofereçam algum tipo de perigo, não existe isso, e quando a gente trata, no caso, de um jogo, de um apocalipse zumbi, por exemplo, de um apocalipse, um jogo de sobrevivência, a gente espera, esperava, que fosse um mundo online, um mapa aberto online, que você construísse sua base, que seria foda pra caralho, se conseguisse juntar a sobrevivência com a construção das bases ali, e que os players pudessem se enfrentar, entendeu? Pra você ter ali algum perigo no jogo, pra você sentir que existe alguma ameaça ali, e isso não existe. Outra coisa também que acontece, é que você simplesmente não pode ficar longe do cara que criou a partida, você só consegue jogar multiplayer, que é um cooperativo com quatro pessoas, e tudo que você faz ali é ajudar aquele cara que criou a partida, o host da partida, você não faz mais nada além disso, você não faz mais nada além disso, você entra na base, você fica com todas as funções desabilitadas, e isso capa toda a experiência do jogo ali, do jogo online, é simplesmente um cooperativo sem nexo nenhum, é um cooperativo sem nexo nenhum, pra mim a maior frustração que o jogo apresentou foi justamente essa, eu tinha visto um vídeo do canal Gamer Sem Regras aí, e eu tinha achado maneiríssimo o vídeo que ele fez falando sobre um review que alguém fez lá do State of Decay antes de sair, mas depois eu vi o resto dos vídeos do cara, e é um dos canais mais merdas que tem aí na porra do YouTube, é realmente uma merda, 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 em todos os sentidos, só bobeira, só palhaçada, mas aquele vídeo ali realmente ficou maneiro, então, o que eu falei, o jogo parece um jogo totalmente incompleto, ele é incompleto em todos os sentidos, ele é um jogo de construção de base, mas incompleta, ele é um jogo de sobrevivência, mas com as features ali incompletas, ele é um jogo de multiplayer, mas com uma experiência de multiplayer incompleta, ele é um jogo single player, o jogo funciona até melhor como single player, mas que não tem uma história e não tem nenhum personagem com cativante ali que tenha carisma, eu espero que como os outros jogos de sobrevivência, ou pelo menos o DayZ, que é o mais famoso deles, os desenvolvedores continuem mexendo nesse jogo, entendeu? Que saia um State of Decay 3, sei lá, mais pra frente, mas que eles continuem implementando, como acontece no DayZ, as coisas nesse jogo, porque é um jogo que tem potencial, você sente assim, caralho, esse jogo tem potencial, mas que me parece um jogo muito cru, parece um jogo muito cru, entendeu? Essa parada de você ficar, ah, vai ali, pega os negócios e volta, vai ali, pega os negócios e volta, a interação que você tem ali entre os personagens do mundo é nula, só existe interação entre você e os seus amigos, você fica ali matando zumbi, coletando coisa, matando zumbi, coletando coisa, e não é igual, quem sabe, quem joga DayZ, quem joga DayZ, sério, a gente faz as lives aí, faz o ano, mas a gente já jogou muito sério, e é muito interessante as coisas que dão pra fazer no DayZ, é muito interessante, e no caso do State of Decay, não dá, o DayZ é um jogo nota 2,5, entendeu? Pra mim, 2,5, no máximo, 3, 3, no máximo 3, e o State of Decay é um jogo, sei lá, pra mim, média, 6,5 ali, nota 6,5, mas eu ainda acho que, pra um jogo de sobrevivência, sobrevivência, o DayZ é um jogo mais legal do que interação com outros players, com seus amigos, o DayZ, ainda é um jogo mais interessante do que o State of Decay. O State of Decay, a primeira vista, sim, a primeira impressão, pode parecer muito legal, mas depois de algumas horas, você vai ver que o jogo fica sempre naquela mesma coisa ali, naquela parada de exploração, exploração do mapa, e você não sai muito dali, quests repetidas, e parece que o jogo não avança. bom, pra mim, foi uma pisada de bola, porque eu esperava muito mais desse jogo, esperava muito mais, e meus amigos estavam falando, caralho, você está esperando muita coisa desse jogo aí, porra, até parece que tu não sabe como as coisas funcionam, eu falei, caralho, realmente, realmente, eu estava esperando muito, o jogo está custando 129 reais, caso você seja um cara que goste muito desse tipo de jogo, eu acho até que vale a pena comprar, e eu espero sim que os desenvolvedores continuem mexendo nesse jogo, eu não sei como é que é o diálogo com os caras que criaram esse jogo, não sei o que a Microsoft tem falado sobre o jogo, simplesmente não sei de nada. Um outro jogo que parece ter uma mesma proposta semelhante, é o Sea of Chips, que é um lixo, sinceramente, é um lixo, eu joguei 10 minutos daquela porra, é uma merda, o combate é uma merda, palhaçada, tu fica andando na porra do porra lá e vai matar as caveirinhas, chato pra caralho, chato pra caralho, chato pra caralho, eu não dou nem nota pra aquela porra lá, porque eu simplesmente não consegui jogar, achei uma merda. O State of the K tem potencial, mas infelizmente é um jogo que está, sei lá, parece que ele está 50% ali completado, falta muita coisa ainda pra ser colocada no jogo. Se os desenvolvedores não colocarem nada ali, é complicado, as pessoas vão enjoar do jogo muito rápido. Pessoal, essa é a minha opinião, então eu acho que antes de você comprar você tem que testar o jogo aí e levar em consideração as coisas que eu falei, se você tem mais alguma coisa pra falar sobre o jogo, coloca aí no comentário e eu vou deixar a minha opinião lá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário lá sobre a tal da neutralidade de gênero presente no jogo. Foi uma crítica muito dura que eu fiz, talvez, mas eu realmente pensei que o jogo estava todo daquele jeito. De qualquer forma, a neutralidade de gênero existe ali dentro do jogo e isso é, no mínimo, bizarro. Grande abraço pra todos, até mais!